Segure a respiração e não grite Porque não adianta Você escuta o alarme de quebra de quarentena Então de repente O alarme para Você não é perfeita, você é somente Ripley Amanda Ripley A questão é, assim como sua mãe, você está lidando com algo perfeito Mas tenha calma Ele foi embora? Ou ele só está chegando? Não tenha mais medo, Ripley Pegue o disco Acenda a luz Desprenda-se de tudo deste planeta Isso Olhe direito, olhe de perto Isso lhe é familiar? Fotos de um lugar familiar? Mas não adianta, Ripley Você não está lá Você está aqui Ainda que aparentemente você possa escolher Mas não é verdade Você já escolheu Quinze anos após a última notícia da sua mãe no espaço Você está na nave Torrens Em direção à estação espacial Sevastopol Estranhamente é tudo muito familiar para você Assombrosamente familiar Quase unreal Mas não Nada de engine convencional aqui Foi tudo feito Do zero Para você se sentir mesmo Como Dallas Consultando Mother Ou então Para você se sentir Entre amigos Como outrora Mas a mineração no espaço Tem de continuar Lembre-se No espaço não dá para ouvir Somente a música que você levou com você Amanda Sua mãe Ellen Ripley Havia prometido Retornar para o seu aniversário De 11 anos a tempo Porém Perdeu-se todo o contato Com a Nostromo Amanda Completou 25 anos E com esta idade Eu fui convidada a esta missão A Sevastopol Pois a caixa preta da Nostromo Estaria aqui Senhores Este é Alien Isolation No melhor estilo britânico É assim que se salva um jogo No Reino Unido Estilo Dallas Essa estação espacial está instável Mas por quê? Em todo caso Olhe para trás Ok Siga Você sente cheiro de algo queimando Fim da linha Escutou? É por ali mesmo Só tem esse jeito E só há mesmo um caminho Siga Não, não vá para ali Você lembra o que aconteceu Em Alien 3 Seja precavida Amanda Como Dallas A estação Sevastopol É praticamente Um grande centro comercial No espaço Há um sistema de trens interno Um sistema de bagagens Automatizado Até mesmo Uma vida social Até mesmo Música Itens Música Mas e gente Senha requerida Amanda está no terminal Da Sevastopol Além de uma certa escuridão As coisas parecem estar desligadas Sem energia Opa A porta trancou-se automaticamente Acessa o microcomputador Amanda Quem sabe Quem sabe Alimentação dos terminais de saída Restaurar Gente Amanda não está mais sozinha A porta que eles saíram Trancou-se automaticamente Quem que lhe areias aqui O que fazer com elas E o que fazer com aquele número Destacado lá no micro Sim Oi Estamos na área do terminal da estação Lembra-se? Terminal de embarque e desembarque Parece mesmo uma rodoviária Um aeroporto Algumas lojas Telefones Videofones Gritos Sem energia É, eu sei Parece até que ligamos O fliperama da rodoviária Mas não Escutou? Foi a porta Aquela sem energia A luz Não deve ser nada Amanda lembra Que leu nas paredes Há pouco Que o Waits mentiu Quem será o Waits? Depois de muitas demandas O Marshal Waits Finalmente chamou Uma reunião pública Para abordar os rumores Que estavam circulando Em Sevastopol Mas em vez das respostas Que nós queríamos Ele continuou a ser evasivo E depois de alguns minutos Ele e sua equipe Ficou-se por projetos De uma espécie Uma arma foi tirada Há panique E agora o Waits E o que está resta É, aprendemos algo Sobre o Waits Calma, Ripley Lembre-se que a estação Está instável Continua instável Segure para se esconder Fico imaginando, não? Como seria o joystick Do Nintendinho Em 2137 É o que a gente Fica imaginando Ele se foi Mas seu instinto Half-Life Diz que tem algo ali Ripley Olhe para baixo E não quero dizer O buraco, não Cartão de identificação Cartão de identificação Você não vai precisar mais Disso aqui também Talvez agora Sim Agora sim Observe ele olhando para o teto Preocupado Lá se foi minha valve Observe a sutil persona De Ripley original Na personagem 3D de Amanda Com essa pergunta Axel decide juntar-se A Ripley E há outros Nessa guerra Mas guerra contra quem? Saqueadores? Amanda se infiltra Desliga um gerador de energia E chama a atenção Não há como atacá-los Só assim muito eventualmente Não há como atacá-lo Nem Eventualmente Sai daí Amanda Mais Mais Entendeu agora Quem é o organismo Perfeito Liga a lanterna Amanda Você precisa ver Alguma coisa O transporte Vá Chame Ligue Não demore Sério Escute Alguém Uma moça Ei Você aí Por favor Droga Tem alguém aqui Sem dúvida Será que ela não sabe? Será que ela não viu O que eu vi? Foi embora Bomba de fumaça Um esquemático Vou pegar Granada flash Amanda reconhece Que essa granada É das boas Amanda entende Dessas coisas Ela não é uma mulher qualquer Porque ela sabe Soldar E finalmente A dedicação de Amanda A recompensa A caixa preta Da Nostromo O que aconteceu Com o replay Sem dados Arquivos corrompidos Desesperador Eu sei Eu me lembro A área entrou em quarentena Automaticamente As portas estão trancadas O local é uma espécie De arquivo Da estação Sim Arquivos físicos Eles existem Atrás deles havia O que eu precisava Uma célula de energia Que alimenta o meu Dispositivo de hackeamento Analógico Sim Eles existem Saímos da área Dos arquivos A caixa preta Para nada serviu Escutamos Alguma coisa ainda O alarme Continua Mesmo com a quarentena Em andamento Podemos abrir Certas portas Trancadas Com o nosso Dispositivo analógico Amanda quer chegar A área de comunicação Para se comunicar Com a nave Com a Torrens Então ela precisa voltar Ela sabe o caminho Era esta porta Que estava trancada Mas agora Funcionou com o dispositivo Mas elas demoram um pouco Mais de abrir Ufa Tudo bem Vamos lá Oh não Olha para trás Amanda Não O som está vindo De lá Aquele lugar Onde a mulher Atirou em mim Fugiu Lembra Será que é ela Não Ela não Volte Amanda Observe Silêncio Ele entrou nos lutos O elevador está ali Para o centro de comunicação Vai Amanda Vai Amanda Mas devagar Sem fazer barulho Sim Ele arrancou Atenção aos ruídos Tem mais itens Tem mais itens ali Naquele Está tudo calmo Ouço alguns sons Mas ele deve estar Na ventilação Não é? Amanda você estava enganado O elevador para comunicação É do outro lado Não era essa porta não Vai logo Olha o barulho Olha o barulho Agora Giro analógico Escute Mais rápido Está demorando Não Amanda viu de perto Que é o fim Mas da segunda vez A gente já sabe Umas coisinhas Sobre a criatura Ela vai para a ventilação Vamos ver Puxou um Os tiros parecem Não fazer muita coisa Bom Pegou o outro Ventilação Vai criatura Para lá Vai para a ventilação Isso Não Não Ele está vindo Rápido Se vira Amanda E arma o revólver Ele ficou na porta Correr ou ficar de olho Você não consegue correr Porque você tende a olhar Abriu a porta Agora corre Não tem mais jeito Vai Preciso me esconder Acho que não dá mais Vira Tenta atirar Isso Não erra o tiro Isso Ganhou troféu em tudo O troféu mais irônico Que seu videogame Poderia te dar Porque acredite Não fez nem cosquinha Não faz E não vai fazer diferença Lá está ele Será que ele vai para o duto agora? Atenção para o surround Foi para a esquerda Subiu a esquerda da esquerda Talvez tenha tempo de fugir Porque dessa vez A gente vai se esconder no armário Que eu vi aqui Não respire Escute apenas Parece que ele não veio Mas escute mais E saia Quer dizer Não ainda Escuto alguns passos sim Ele está por aí Vamos ver Ele não veio Vamos subir Calma A porta se abrirá Na proximidade Não está aqui Vamos devagar A porta se fechou Calma Só foi isso Procure os passos dele Aumente o volume Mas se nada ouvir Aguce a visão Ele subiu a outra escada Está indo pelo outro lado Se eu for agachado Aqui Quem sabe O elevador está ali A frente Começo a escutar os passos Não sei onde ele está Não vejo Nem escuto Vai Amanda Vai É agora Rápido Analógico O outro Aquele símbolo O da direita O da direita Aliás não o da esquerda É o da esquerda Isso O de baixo é o último Isso Chama o elevador Para o departamento De comunicação Um androide No atendimento Os androides Parecem não estar Sabendo da situação E os androides Da Sigson Não são como os androides De Ridley Scott E James Cameron São apenas peões E não cientistas Como o Ash Ah como eu queria um destes Aqui na Sevastopol Qualquer tipo de tracker Ela foi modificada Uou Os androides com cara de androides Continuam não ajudando Eu não adorarei Pelo menos eles Pelo menos eles Não atrapalham Amanda então Continua explorando Sempre com aquele cuidado Agora Os androides Parecem não saber Da criatura Mas ela Sabe que vai precisar Fazer barulho Pilhas pra lanterna Até que perto dali A velha batalha Dos androides Contra humanos Continua Não há setinhas No mapa Você deve explorar Mas logo você encontra Comunicações É ali que quero ir Mas você está vendo O negócio está fortemente monitorado E como você viu há pouco Os androides Não são mais Nossos amigos Sala do circuito interno De vigilância Aquela que o cara Tentou entrar E o androide Não deixou Amanda dá uma espiada Pelas janelas de vidro Se agacha e entra Valeu encarregado Da segurança Um androide Temos um colecionável Aqui e pega Mais alguma coisinha Aqui Pra criar itens Mais tarde E enfim Desliga o CCTV Se agacha Chamando Ele deve estar reiniciando ali Enquanto a gente Adianta o lado aqui Isso desligou Desligou o sensor Chama o elevador Vamos Vamos rapaz Epa Cadê o rastreador Ufa Somente funcionários da Sigson No centro de comunicações Eu já peguei o mapa A gente vai explorar a si mesmo Minha filha Não tem jeito Infelizmente Amada As comunicações externas Estão desligadas E também Você não pode salvar agora Lá vem um androide Se com um alien A arma não funcionou Quem sabe né Bom A coisa é igual a oeste O sangue Quem sabe agora Com o pé de cabra Não dessa vez Atirar parece que Só deixa ele Cambalinhando um pouco Não adianta muito Como ele mesmo diz Foge Amanda Recarrega Agora Quick time Rapidinho pra se sair E tem dois androides Fim da linha Tem um armário Entra Quem sabe ele se confunde Droga Assim como a criatura Você aprende a duras penas Que os androides Também não são de combate O negócio é distração O negócio é rastrear E o negócio é se agachar Sem barulho Preste atenção no que eles falam Ele não sabe onde estou Está dando certo Então continue Ótimo Opa E a música sobe E lembre-se Eles são rápidos Vire-se Vou soltar essa bomba de fumaça E então escutou outro humano Pedindo ajuda No sistema de áudio Onde você está amigo Aqui é a Amanda Ripley Não se preocupe Você não está sozinho Nem eu Deixa ele passar pra esquerda Isso A porta vai abrir O barulho pode atraí-lo Mas ele estava distante O que temos aqui? Redirecionador de alimentação Sem energia pra câmera Sem energia pra iluminação Energia pra abrir a porta Isso Não fui eu Comunicações internas Estamos indo pra lá Os sons do seu rastreador de movimento Saem no seu joystick Chegamos Mas vamos ter de hackear esse negócio Hackear mesmo Amanda precisa fazer uma ligação direta Pra Torrens Amanda não veio sozinha Pra Sevastopol Mas não deixe de ficar atenta Ao rastreador Agora é ex-terminal Um pouco de suas habilidades Com o debug E sim Samuels Você está vivo É Ripley Ripley Seekson tem esse lugar Lado bem Eles são andros E eles estão matando pessoas E tem algo mais aqui Uma criatura É grande e é letal Ripley Descate Uma criatura É uma forma de vida Um tipo de desconhecido Algum tipo de organismo alienígena A Taylor está doida Eu não posso mover ela Eu preciso de suprimentos médicos Ok Amanda consegue se comunicar Mas o Firewall chega finalmente Detectando tudo Você sabe como é Barulho Chama atenção Barulho Atrai os animais Será? Mas Ande devagar Apague a luz O rastreador não funciona direito nos dutos Redireciona a energia do circuito interno Para a porta L2 Você troca o foco entre o rastreador E o ambiente Algo se movendo aqui perto O rastreador só pega objetos em movimento Se o androide Se o androide, o humano Ou a criatura estiverem parados Ele não aparece Portanto É um androide Devagar por aqui Estamos voltando Estamos retornando Este alarme não é de quebra de quarentena Ou seja, o computador não detectou Nenhum tipo de invasão Os androides estão atrás de mim Justamente por ter feito a comunicação externa Não autorizada Abre o mapa, Amanda Estamos perto Bem-vindo ao centro de comunicações Somente funcionários autorizados Oh não, acho que ele está atrás de mim sim Está Está tão perto Agora vai Ali, o elevador Tem um androide na frente No caminho Fumaça Coloca no chão Está muito perto Coloca no chão Você também não está vendo nada Da esquerda Olhe para os olhos dele Não adiantou Volte Agora Vai Isso Elevador Chama A deposição Aparece o X X Não Ele veio Mas isso é videogame, não é? Eu já ganhei o Ativement E ele sumiu Oh É videogame, senhores Por um momento A gente ficou em dúvida Mas ao contrário de multijogo atual Não tem live recarregando sozinho aqui não Você tem que tomar conta de si O tempo inteiro ele estava aqui Se manda Peraí, olha o mapa Tinha um duto ali Eu lembro Volta X Apaga a lanterna Antes de abrir Calma Nada aqui Epa Você está vendo Está tão perto Vai Lá vem outro androide Calma Replay Foco Abram o mapa Para não se perder Isso Tem um save Bem aqui Viu Fica um pouquinho aí Tem alguma coisa aqui Diz a moça Quem será ela? Me encontraram Oh não Calma Você ainda tem life Dá pra passar Vai Eu sei Eu sei Eu bem sei Calma Dá um tiro Agora É só subir essa escada À esquerda Ali está Ela 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 precisa de tratamento A medicina está perto Mas eu não queria que ela Eu vou investigar Não autorizado Segura de segurança Detecuado Todos os transporte Descubriados Por ordem Apollo Senhores Este é o som dos trens Sendo desligados De acordo com a mensagem Por conta de invasão Seríamos nós os invasores Amanda Ripley é da Terra É de casa Ela reconhece a Basf Ferro Extra Porém ao mesmo tempo Há muito O que aprender Sobre o universo Ainda que Ripley Só queira Reencontrar-se Com sua mãe Um desejo Natural Afinal para ela Só se passaram Quinze anos O homem ainda está Aprendendo a fazer Terraformação Senhores Esta é a ala médica Da Sevastopol Lembre-se Estamos em busca De suprimentos Sua colega Taylor Está machucada Neste universo frio Nesta estação desolada A sorte de uma pessoa Certamente passa longe Mas para a surpresa De Amanda Não é bem assim Que as coisas funcionam Em busca da senha Na sala de Morley Esta é a ala psiquiátrica Isso Amanda Não se preocupe Não, não Não, não Não, não Espera aí Deixa eu só pegar um negocinho Aqui Algumas salas Passam a ter uma certa paz Uma certa organização Ainda que algumas Tenham algumas centelhas Sala de recreação Uou Vem então Finalmente Um computador Sim Relaxe Tudo bem Que jeito O alarme da violação De quarentena Certamente se refere A minha entrada Pelos dutos de ventilação Aqui Mas a gente se garante Usando o rastreador Porta inacessível Não posso usar a senha Nesta porta Portanto Temos um pequeno armário Ali Amigos do Cosmic Effect Venham comigo em busca Da sala Que não é esta Continuem comigo Porque eu não quero estar sozinho Agora Se esconde Acerrador L2 Para focar a distância Estou vendo Foi para frente Temos de sair daqui Aguse seus sentidos Não Corra X Feche os olhos Não respire Dessa vez Ele não te viu Calma Direita Ele está à direita Essa porta aceita a senha Rápido 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 Mais rápido Ele está vindo Se esconde De olho na porta Ele está no corredor A porta abriu Desliga o rastreador O barulho atrai Ele está na sala ainda Ele está na sala ainda Saiu Aguarde Aguarde Você saiu muito rápido A porta aberta Vamos mexer no sistema De iluminação Sala de recriação Com a luz ligada Talvez atraia ele E os senhores lembram Quando o alien demorou Nesta sala Quando eu estava no armário É porque ele explorou Esta sala ao lado Aqui E você jogador Deve explorar Mesmo sob essa tensão Senão Perde os itens Mais importantes Sim Explorar Sob essa tensão É uma coisa Que existe Em alien Isolation Com o passar do tempo Você vai descobrindo Que o alien Não é um simples algoritmo Ele parece ser mesmo Um animal Uma criatura Uma inteligência Artificial E eu não estou exagerando Pois este jogo Existe Oh não Armário Vai X Solta O que? Apertei a bola Sem querer Agora R2 Joga a bomba de fumaça Não há segunda chance Só há game over Não há save automático Só há pontos de save Não há uma porta certa Avisada pelo jogo Mas a porta certa Que você descobre Vai Quartos da equipe Aqui Morley Morley Fotos Uma garrafa Nada disso tem valor Com ele presente Não corra Vá o limite do tempo Se agache Salas privativas Talvez sejam os consultórios Isso Olha a numeração ali Sala A28 A27 Mas ali à frente O mapa da área A26 e A29 Seriam as salas listadas Com a letra A Esta é a A26 Estamos à procura do cartão de acesso De Dr. Morley Nada aqui Opa Volta 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 para A26 Armário A29 Aqui estamos Aqui a coisa Está mais movimentada Temos o paciente E temos Bom Que tal desligar Esse monitor primeiro Sim O cartão de acesso Agora é só voltar para aquele médico Esse botão Opa Fecha a janela Pode ser bom Menos visão para a criatura Que está vindo por sinal Atrás Lembrando que onde estamos São salas Numa forma circular Precisamos retornar Ali para cima Seguindo Pegando aquele corredor Vamos ver se podemos fazer alguma coisa aqui Ligar um alarme por exemplo Pode ser que atraia ele para algum lugar Ele está à esquerda Não corre Não corre Olha o som Não corre Corre Senhores Com vocês Ellen Ripley E com vocês também Amanda Ripley Em Alien Oitavo passageiro 2 Somente Nos videogames E com vocês E com vocês E com vocês E com vocês